E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje trazendo um vídeo aqui pra gente conversar um pouco sobre essa reta final do Campeonato Português. Quem será que vai levar, o Porto ou o Benfica? Então comentem aí o time que você torce e quem que você acha que vai ganhar o Campeonato, só pra mim dar uma olhada aí nos comentários. Enquanto vocês comentam eu vou tocar um pouco, hein? Magnífico, magnífico. Antes de começar o vídeo eu só queria avisar vocês que eu criei uma vaquinha, tipo um site de doação pra quem quiser e puder ajudar, tá? Mas eu criei pra galera que quiser ajudar, vocês que deram a ideia, pra um dia eu conseguir ir pra Portugal. Então eu criei essa vaquinha, esse site de doação e duas pessoas já doaram, eu queria agradecer aqui antes de começar o vídeo, pra Ana Figueiredo e o Afonso Abrantes. Muito obrigado a vocês dois que doaram, o link vai estar na descrição aí do site de doação, beleza? Bom, hoje eu tô num cenário um pouco diferente, eu não tô no meu quarto porque meu irmão tá dormindo. Então não dá pra me gravar lá. Basicamente isso, não tem nenhuma desculpa não. E eu tô no quarto da minha mãe. Então vamos conversar um pouco aí sobre o Campeonato Português. Não esquece também, meu Instagram tá na descrição, é o Thiago Nardal Tix. Segue o Instagram que é muito importante, lá eu faço as enquetes com vocês, então segue aí no Instagram que é muito importante. Bom, o Campeonato Português tá na rodada 31. Fora essa rodada, faltam três rodadas apenas pra acabar o campeonato. Então são só 12 pontos, né? Se a gente tirar essa rodada vai faltar só 9 pontos pra acabar. Tá na reta final já. Eu já fiz um vídeo aqui no canal comentando quem que seria o campeão do Campeonato Português na rodada 18, 19, eu não lembro muito bem. E eu falei naquele vídeo que a partida mais importante que ia acontecer desde aquela rodada até o final seria o confronto direto entre o Porto e o Benfica. Porque esses dois times são muito constantes, eles estavam muito constantes. Tipo, é muito difícil o Porto ou o Benfica estropeçar no Campeonato Português. É muito difícil. Então a única maneira de um time tirar um pouco de ponto do outro seria no confronto direto. Por isso que eu falei que aquele confronto era muito importante pras duas equipes. E eu não tava errado porque desde aquela partida, o confronto direto entre as duas equipes que foi na rodada 24, se não me engano, os dois times não perderam. Tipo, nem empataram desde lá pra cá. A única coisa que aconteceu foi nessa rodada 31 que o Porto empatou com o Rio Ave por 2x2. O Porto abriu o placar 2x0, depois deixou empatar. E foi a única coisa que aconteceu porque todos os jogos atrás, os jogos anteriores, os dois times ganharam todos. E eu não vou ficar falando muito sobre esse jogo do Porto contra o Rio Ave porque essa rodada ainda não acabou. Os times ainda não jogaram. Eu acho que só aconteceu até agora o jogo do Porto contra o Rio Ave. Eu tô vendo aqui no celular. Vai jogar o Portimonense contra o Feirense. Então o único jogo que aconteceu nessa rodada foi o Porto. Por isso que eu não vou comentar muito sobre ela. porque o Benfica pode perder ou empatar também ou ganhar, não sei. Então eu não vou falar nada, né? Vou deixar ela acabar primeiro. Não conte vitória nem a torcida do Benfica, nem a torcida do Porto. Ainda falta 3 rodadas pra acabar. Fora essa, né? Contando com essa, falta 4. E faltam 4. Então calma, deixa acabar o campeonato. Pra vocês aí comemorarem que eu sei que é difícil. Eu sou torcedor também. Eu tô até com a camisa do Corinthians aqui. É difícil a gente acabar contando vitória um pouco antes. mas vamos esperar o campeonato acabar porque tá muito disputado entre esses dois times. Como eu falei naquele vídeo, que fazem tipo 10 rodadas atrás, pra mim o Sporting e o Braga ia ficar brigando pelo terceiro e quarto lugar. Algumas pessoas criticaram, mas como eu falei, era a minha opinião e não tava errado porque os dois times ali eles brigam pelo terceiro e quarto lugar porém eles não conseguem chegar ainda no Porto e no Benfica. E o título vai ficar entre esses dois. Eu ainda acho isso, né? Pode acontecer do Sporting ou do Braga ganhar todos os jogos e o Benfica e o Porto perder mas é bem difícil acontecer. Outra coisa que eu quero olhar com vocês aqui antes que a galera fale alguma coisa é tipo, o Porto empatou isso é bom pro Benfica porém os jogos do Benfica das próximas rodadas é bem difícil. O jogo dessa rodada mesmo do Benfica vai ser contra o Braga amanhã, né? Então já é um jogo bem difícil o Braga é quarto colocado então é uma partida bem difícil o Benfica pode empatar, perder ou ganhar tem essa possibilidade. Na rodada 32, que é a próxima o Porto vai enfrentar o Aves que também não é muito difícil, né? O jogo e o Benfica vai enfrentar o Portimonense que tem um time um pouco melhor então já é um confronto um pouquinho mais difícil pro Benfica. Na rodada 33 o Benfica vai enfrentar o Porto quer dizer, vai enfrentar o Nacional que foi o time que tomou 2x0 pro Benfica e o Benfica vai enfrentar o Rio Ave que acabou de empatar contra o Porto. Tudo bem que essa partida foi um pouco assim fora do normal já é um confrontinho um pouco mais difícil, né? Apesar que eu acho que o Benfica ganha fácil e o Porto também nesses dois jogos. E a última rodada a rodada 34 que a gente vai saber quem será o campeão porque na minha opinião o campeonato vai ser decidido na última rodada não vai ser antes tipo na rodada 33 não vai ser na última rodada fica vendo e os jogos vão ser o Benfica vai jogar contra o Santa Clara que é o time que tem um escudo praticamente igual do Benfica e o Porto vai pegar o Sporting aí o Porto se complicou na última rodada aí eu tenho que ser sincero não poderia ter perdido esses pontos agora o Porto porque o último confronto é muito complicado que é contra o Sporting que é o terceiro time no campeonato então é bem difícil o confronto é um clássico, né? Então o Porto tem que torcer pro Benfica perder algum ponto agora contra o Braga porque os outros dois jogos das próximas rodadas são fáceis pros dois times então eu acredito que as próximas duas rodadas os dois times vão ganhar os dois jogos somando seis pontos e o Porto tem que torcer pro Benfica perder ponto agora porque aí na última rodada é difícil pro Porto contra o Sporting pode ganhar mas é mais difícil com o confronto do Benfica que é contra o Santa Clara, né? E é isso, galera como eu falei tá muito da hora esse campeonato tá bem disputado entre as duas equipes e pra mim só vai ser decidido o campeão na última rodada então vamos acompanhar quando acabar o campeonato eu faço tudo o vídeo conversando com vocês comentem aí quem que vocês estão torcendo quem que vocês acham que vai ser campeão e o porquê não esquece de seguir no Instagram que tá na descrição tchau, galera tics e é isso então até o próximo vídeo e tchau tchau